Olá a todos, essa aula de hoje vai tratar da questão do espaço construtivo, ou seja, configurações espaciais que têm como princípio a construção. A construção a partir de unidades modulares. Num primeiro momento eu vou demonstrar para vocês a questão do cartão tema. Essa aula de hoje ela vai abranger mais ou menos dois aspectos históricos. O primeiro seria em relação à vanguarda russa, a arte construtiva da vanguarda russa. E o segundo aspecto seria essa vertente construtiva dentro do minimalismo norte-americano. Então no primeiro caso eu vou demonstrar um trabalho que é de um artista brasileiro chamado Aloysio Magalhães. O trabalho dele tem uma relação construtiva porque passa por uma unidade modular, tem unidade visual de princípio modular e acaba criando um sistema visual. Esse sistema visual é um sistema construtivo. Então no caso do Aloysio Magalhães, vocês já devem ter visto no nosso livro de apoio a questão como ele desenvolveu esse cartão tema. Então o cartão tema é uma construção visual que parte de uma unidade modular, ou seja, um cartão postal. Então por isso que ele chamou de cartão tema, porque cada cartão postal, cada imagem postal tem um tema, envolve um campo temático. Nesse caso da nossa experiência é a biblioteca central da nossa universidade, o nosso cartão tema. Então o princípio que, como Aloysio Magalhães descobriu isso? Ele passava meses trabalhando numa cédula que ele trabalhava na Casa da Moeda do Brasil e quando ele viu saindo da prensa todas as cédulas juntas, que ele percebeu que aquela coisa que ele tinha trabalhado tanto tempo tinha perdido a expressão visual. Então o nosso cartão tema é exatamente a passagem da unidade visual ao sistema visual, da unidade ao sistema, ou seja, a unidade do cartão tema a um grande sistema visual. Bem, a princípio, pra gente ativar esse trabalho, essa experiência, a gente tem que usar dois cartões iguais. Nesse caso eu tenho 36, 36 cartões iguais, 36 imagens iguais. Então agora o que o Aloysio fez? Ele tenta relacionar uma imagem com a outra, duas imagens iguais e equivalentes. Ele vai tentar criar uma relação entre elas, onde existe uma passagem de alguma questão visual da imagem que liga o outro campo da outra imagem. Por exemplo, eu posso combinar o azul com o azul. Isso o Aloysio Magalhães chamou de pega, né? Na verdade é uma questão de continuidade visual. Eu posso relacionar essa linha branca com outra linha branca. Isso me dá um outro sistema de pegas, me dá um outro sistema visual. Por exemplo, eu posso relacionar o campo de flores com flores da imagem ou de verde com verde. Mas nunca eu faço isso, né? Eu sempre vou procurar, uma relação de imagem com imagem, né? Eu vou procurar nesse caso aqui, ó. A minha pega vai ser essa linha branca, né? Então isso que eu chamo de conjunto. Eu tenho duas imagens idênticas e eu tenho uma pega, um sistema que cria uma espécie de continuidade visual entre elas. Aí eu posso eleger, no caso, por uma questão geométrica, por uma questão de campo de cor, por uma questão de textura visual, né? Tem vários... Eu posso estabelecer várias pegas. Por exemplo, eu posso juntar essa pequena mancha verde com outra mancha verde. Isso cria uma outra pega, um outro sistema visual, um outro sistema de continuidade que vai tentar conectar uma imagem com a outra, né? Então, no meu caso, eu vou escolher uma pega simples que é essa, né? Então, uma vez que o Aloysio Magalhães descobre isso, o que que ele faz? Ele vai fazer um outro conjunto idêntico, né? Por exemplo, linha com linha, que é o meu caso, e vai transladar. Aqui, no caso, é uma translação no sentido horizontal, né? Eu transladei daqui pra cá. Então, eu posso continuar transladando no sentido horizontal, né? Vou colocar mais um outro conjunto aqui, ó. Na mesma altura que o outro, né? A translação significa o quê? Deslocar no sentido horizontal horizontal, cada conjunto de duas imagens, né? Agora eu vou fazer, começar a fazer uma translação horizontal. Quer dizer, eu já fiz a horizontal, começo a fazer agora uma vertical. Como é isso? é o mesmo sistema de pega, eu vou manter a mesma pega, né? E agora eu vou transladar verticalmente, ó. Coloco aqui, né? Transladei de lá pra cá. Então, transladei no sentido horizontal. Fiz uma translação horizontal e agora uma translação vertical. e continuo serializando esse gesto, repetindo esse gesto, né? É um pouco difícil. Então, eu vou continuar repetindo essas pegas, esses conjuntos visuais, até o número 36, né? Então, agora eu vou continuar montando, transladando nesse sentido e nesse. Bem, nós atingimos a 36ª repetição dentro do sistema que a gente propôs. Então, agora vocês viram que, pra isso formar um quadrado, tá sobrando umas pontas. Então, o que que eu faço? Esse último módulo, eu pego essa parte que tá sobrando aqui e recorto ela. Eu vou recortar em outro cartão, né? E translado ela lá pra frente, ó. Né? Na mesma posição que eu recorto aqui, eu translado pra lá. Então, o que que eu consigo com isso? Eu consigo fechar um retângulo, né? Então, observem bem que agora eu tenho um grande sistema visual construído a partir de unidade visual. O que que acontece? Quando nós olhamos assim, de modo imediato, o que que nós vemos? A gente não vê mais, a gente não consegue mais recuperar a expressão no sentido total da unidade visual. O que a gente vê é um grande sistema, o que a gente vê é um grande ritmo. Ou seja, é uma espécie de equação onde, a cada vez que eu repito essa unidade visual, ela perde expressão pro grande sistema que vai se construindo a partir desse gesto de serialização, de repetição. Ok? Então, nós vamos ver esse mesmo problema, essa mesma questão, num outro tipo de material. Essa aqui seria a experiência relativa ao cartão tema de Aloysio Magalhães. Esse tipo de trabalho, se vocês tiverem vontade de replicar isso pra aprender o sistema da construção, vocês podem usar, repetir isso em casa, fazendo recorte de jornais, revistas, mas desde que sejam 36 imagens idênticas. Então, no caso, pra criar uma série de cartemas, vocês teriam que usar alguma coisa repetida 36 vezes, ou jornal ou revista. Ok? Bem, um pouco além dessa experiência com o cartão tema do Aloysio Magalhães, pra gente tocar nessa questão do exercício que se refere ao espaço construído, a gente teria uma outra possibilidade. Agora, a gente vai falar sobre uma questão da lógica minimalista, que também acaba refletindo essa mesma questão conceitual apresentada por Aloysio Magalhães. No caso dos minimalistas, eles usavam isso que eu chamo, pode ser um módulo qualquer, isso também é uma unidade visual, né? E eles também, eles tinham o que eles chamavam de ênfase, né? Énfase serial, né? Essa questão, por exemplo, uma unidade, um módulo, tem uma expressão visual, né? Tem um nível expressivo, vamos dizer, 10, né? Quando eu pego outro módulo idêntico e repito do lado desse, né? Esses módulos começam a competir visualmente. Então, como eu tenho um igual do lado, um acaba roubando a expressão do outro. Então, a cada vez que eu repito esse gesto, né? Que os minimalistas chamavam de serialização, ou seja, propor uma série a partir de uma unidade, né? O que que acontece? A mesma questão que acontecia no trabalho do Aloysio Magalhães, né? Eu, à medida que eu vou serializando, que eu vou repetindo, né? E transladando isso, né? Eu vou também criando um sistema visual, onde a unidade, a expressão da unidade visual do módulo básico, né? Vai perdendo o seu grau expressivo em relação ao grande sistema visual, o grau expressivo do sistema. Ou seja, a unidade se perde dentro do sistema, né? E os minimalistas usavam sempre número ímpar, né? Nesse caso aqui eu tenho número par, né? Eu vou chegar a 11, né? É sempre 1, 3, né? 5, 7, né? Números ímpares. 9, 11, né? E a diferença do cartão tema para a serialização minimalista é o quê? É que os minimalistas usam um número reduzido de repetição, de serialização. Eles serializam até números como, por exemplo, 11, né? 3, né? 5, 7, 11. E não mais que isso, paravam por aí. E o Aloysio Magalhães descobriu que o número 36 seria, em termos do cartão postal, o número onde a expressão da unidade visual se perde em relação ao sistema. Ou seja, se funde ao sistema. Então, uma outra possibilidade dessa aula de hoje seria trabalhar, seguir construindo, né? Eu vou dar alguns exemplos de como a gente pode fazer com o Lego, né? Mas, no caso de vocês em casa, vocês podem usar peças repetidas. Por exemplo, pode usar tijolos, pode usar tudo que for modulado, né? Por exemplo, Lego, tijolo, lajota. Tudo que pode ser repetido, ou peças de plástico que têm números avançados, grandes. Vocês podem combinar umas com as outras, serializar e criar grandes sistemas visuais. Onde o princípio sempre será construtivo. Então, agora, a partir da série, né? O que a gente pode fazer? Continuar explorando a possibilidade de se construir sistemas. Por exemplo, eu vou pegar dois módulos e construir um terceiro. Eu fiz uma junção de um com outro, né? E construir uma outra possibilidade de modulação. Aqui já é uma outra possibilidade, ó. Se eu serializo novamente, coloco um do lado do outro, o que que eu vou fazendo? Eu crio um outro sistema visual, já mais volumétrico, né? E se eu recombino esses módulos, o que que pode acontecer? Por exemplo, eu pego esse igual, vou fazer esse tipo de combinação, ó. Translado pra cá e combino novamente. Nesse caso aqui vai sobrar um. Sobrou um. Quando eu junto, eu tenho uma outra configuração visual, onde o sistema é modular, né? E o sistema é de combinação e de serialização. Olha, essa é uma outra possibilidade de montar aqueles mesmos módulos, né? Eu fiz uma montagem planar, né? Mas que sustenta na vertical. Uma configuração espacial de princípio modular. Uma outra possibilidade. A gente pode trabalhar com qualquer tipo de cor, né? E qualquer formato de módulo, né? Nesse caso aqui eu tenho módulos que eu posso empilhar, né? De cor vermelha. E eu posso juntar também esses módulos, ó. Nesse caso eu tenho uma configuração espacial, que é um cubo, né? Feito a partir de construção de sistemas modulares. Então, nessa nossa aula, a partir dessa nossa aula a gente pode construir qualquer tipo de coisa. A gente pode utilizar qualquer tipo de material que tenha um princípio modular. Por exemplo, o tijolo, né? Tem um princípio modular. Alajota, tem um princípio modular. Lego, um princípio modular também, um pouco mais diversificado, né? E qualquer tipo de produto industrial que já seja pronto, né? E que você possa serializar, que você possa construir, é capaz de você conseguir fazer uma configuração visual a partir desse nosso princípio construtivo. Então, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.